Eu pego na minha viola e canto assim esta vida a correr Eu sei que é pouco e não consola nem cozida a portuguesa sequer Quem canta sempre se levanta calados é que podemos cair Com o vinho molha-se a garganta se a lua nova está para subir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Eu sei de histórias verdadeiras, umas belas e outras tristes de assombrar Do marinheiro morto em terra em luta por melhor vida no mar Da velha criada despedida que enlouqueceu e se pôs a cantar E do trapeiro da avenida mal dormido se pôs a ouvir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Sei de vitórias e derrotas nesta luta que vamos vencer Se quem trabalha não se esgota tem seu salário sempre a descer Olha a polícia, olha o talher, olha o preço da vida a subir Mas quem mal faz por mal espera o tirano fez janela para fugir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Mas esse tempo que há de vir não se espera como a noite espera o dia Nasce da força que transpira de braços e pernas em harmonia Já basta tanta desgraça que a gente tem no peito a cair Não é do povo nem da raça mas do modo como o vejo por vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos Trabalha noites inteiras, o homem da varrador Enxutando a varjeira pelas ruas ao rigor Ei, perguntei-lhe a começar, pela vida e ele disse Levo o trampo, atrapa os latas, cacos por azar, ainda nesta velhice Eu danço quando ouço cantar Eu danço quando ouço cantar, afina a corda ao tocador Que eu vou-me pôr a contar, a vida de um varredor Ei, tudo se passa e resume, entre um esgoto que arrota Ai, o cheiro é-te o azedume, sem sabor desta vida que se enxota E Portugal tem o costume E Portugal tem o costume, e barra, barra, sim, ó, varredor Pois com o teu barreira, sim, faz outro mundo E barra, barra, sim, ó, varredor Pois com o teu barreira, sim, faz outro mundo Portugal tem o costume, de viver com dois extremos Os que lucram com o estrume, do lixo em que nós vivemos Ei!